Abertura 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 Amém. O que é o que é o que é? E assim ficou pronto. Eu estou a ser contigo, não sei se me arrumou, não sei se eu, não sei se eu. Eu não sei se eu, não sei se eu, não sei se eu, não sei se eu. Onde está a casa com uma equidão E se vêem o que isso aqui Maia de todos os sãos Cácácácá o coração se quirem Máa se vêem o que, Máa se vêem o que E assim é meu amor E assim é meu amor